Eu quero saber o que... Manoela, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Ó, espera aí. Eu tava lá embaixo e tô ouvindo o maior grito de vocês. Criança, só brigam, só brigam. Que só brigam? Você não faz nada, viu? A uma coisa que tá acontecendo é que a Jéssica não se intromete no meu pra impedir. Ela fica mexendo nas minhas coisas, fica pegando a coisa da Jéssica, deixando tudo espalhado. É mentira. Ela secou um corretivo meu, que era caro. Foi ao contrário. Eu tava usando o meu rímel que eu comprei com o meu dinheiro, tá bom? Eu me expostei pra conseguir comprar esse rímel porque eu queria muito. Ela foi e usou. Não tem problema ela usar. Só que ela não fechou e deixou ressecar. E agora eu não tenho mais meu rímel. Sim, eu deixei ressecar. Ah, minha filha, você fica pegando minha foto e largando a minha foto. Gente, por favor. Eu já tava tentando falar pra elas se resolver, mas não adianta. Por favor, Manoela, não foca. Manoela, por favor. Gente, eu subi aqui em cima porque eu ia contar pra vocês que eu vi a menina misteriosa do condomínio. E vocês tão brigando. Ah, que menina misteriosa o quê? Eu só quero saber uma coisa. Eu não fico mais nessa menina. Fica mexendo nas minhas coisas direto. Eu não tô mexendo. Eu não tô mexendo na coisa de ninguém. Vamos fazer assim. Eu já dei uma parte do guarda-roupa pra cada. Você tem sua parte do guarda-roupa. A Jéssica tem o guarda-roupa dela. E você tem a parte do guarda-roupa. Por que você fica mexendo? Então, é isso. Porque ontem à noite eu fui trocar de roupa, botar meu pijama. E o que apareceu? Duas roupas da Louise na minha parte. Gente, mas isso não tem problema. Se tá na outra parte, é só pegar e pôr pra outra parte. Não, uai. E ó, a menina tá lá. É porque minhas coisas também tão sumindo. Ah, eu não peguei nada. Ah, eu juro. Porque as coisas tão sumindo e eu vou olhar na parte dela, tá lá. Não pode. O rímel tava lá. Que rímel? Eu perdi meu rímel. Não perdi. Gente, peraí, Manoela. Mas as coisas, a parte de vocês são juntas. Pode se misturar. Às vezes uma coisa se mistura com a outra. Se mistura, não. Mistura, a gente tem uma divisória. Dá pra dividir. Não, não tem divisória, gente. É só um negócio em que uma fica com a metade e a outra fica com a outra metade. Não tem nada pra dividir. A Manoela não entende que pode se misturar as coisas que não fui eu que peguei. Eu nunca falha isso. E a Louise não se entende o que é organização. Manoela, mas as roupas suas nem cabem na Louise. Pra que ela ia pegar as suas roupas? É, pra que ela ia pegar as roupas dela? Ela não é roupa que ela fica pegando. Ela fica pegando maquiagem em minha cara. Mas eu não peguei nada. Aham, não peguei. Eu já tenho... As minhas coisas eu conquistei com o meu próprio dinheiro. Não precisa ficar pegando as coisas dos outros. Eu também tenho, minha filha. E você fica pegando. Deve que você não tenha. Fica caçando do próximo, né, minha filha? Ah, tá. Ah, me pouca. Pera aí. Olha só. Vocês estavam até unidas aqui no canal. O pessoal tava achando lindo. As três bem unidas. Aí do nada vocês duas começam a brigar? Pois é. Não sei o que você não tem nada. Ela fica pegando as minhas coisas. Se você quiser pode mostrar ali, ó. Eu tô brigando por maquiagem. É só emprestar. Cuidado a coisa do outro. Não deixar secar. Não deixar estragar. Nem nada. A gente não tem problema. Ela usa minhas maquiagens. Eu posso dividir com ela. Esse não é a questão. O problema é que ela estraga as minhas maquiagens. Por mim também. Ela pode usar a hora que ela quiser. Só que ela tem que me pedir. E ela também. Vocês não sabem. Porque agora a Manuela falou que não podia mais pegar. A gente se decide. Ela tá dizendo que ela não pediu. Tem que pedir, Luísa. Eu pedi. Eu falei assim, ó. Ô Manuela, posso usar seu... Para, Manuela. Deixa eu falar. Manuela, posso pegar seu corretivo? Ela falou. Pode, pode sim. Eu usei. Fechei de mentira. Depois ela falou assim. Eu fechei. Ela falou que ia usar. Aí depois... Ah, minha filha. Ela foi bem assim. Ela quebrou o meu corretivo. Ela quebrou o meu corretivo. Hoje de manhã. Gente... Sabe por quê? Por conta que a querida perdeu o necessaire. Perdeu tudo. E não traz mais nada dela. Eu trouxe. Não traz maquiagem. Não traz nada. Calma. Calma. Eu vou resolver isso. Gente, se estragou alguma maquiagem. Eu vou comprar para vocês pararem com essa confusão. E pelo que eu saiba. Nenhuma da maquiagem das duas tá estragada. Agora de misturar a coisa. Já não sei de nada. Gente, misturar é só separar. É. Gente. Misturar é normal, gente. Porque aqui que ficam as nossas coisas, né? Pode se misturar. Só que o problema é que ela fica colocando toda a culpa em mim. Só que não sou eu. Aham. Sei. Gente, e é sério. Eu não aguento mais gravar com a Louise. Eu vou mostrar. Eu vou pegar aqui uma coisa para mostrar para vocês que ela quebrou. É sério. Eu nunca falei na minha vida que eu não queria mais gravar com ela. Nada disso. E ela tá fazendo isso comigo. É sério. Isso daí não é certo, Francisco. Olha a situação das coisas dela. Tudo largado. Ah. Só que. Poupe. Gente. Não, só que ela não conta que ela usa tudo. Ontem ela usou todos meus produtos de skincare e tacou tudo aí, né? Que produto de skincare? Pugina e Poupe. Você tem isso de skincare. E olha aqui, ó. Que você usou. Não usei não, minha filha. Eu tenho o meu. Eu não preciso. Eu não preciso de coisa sua. Eu não preciso. Eu não preciso de coisa sua. Eu tenho meu dinheiro para me comprar. Gente, olha só. Não, pera aí, Francisco. Olha que ela tem meu amor de... Cadê a tampa? Cadê a tampa? Cadê a tampa, né, Manoel? Minha filha, você trouxe sem tampa? Eu tenho o meu. Eu trouxe com tampa. Eu tenho o meu. Pra que eu vou usar? Jessica, Jessica. Eu não trouxe com tampa. Ela falou assim. Não, Francisco. Francisco, vem aqui. Isso daqui eu comprei na boticária faz um mês. Tá até acabando. Ah. Aí, ela me mandou mensagem falando que ela já tinha visto nos vídeos que eu tava gravando. Que eu uso isso daqui. Ela falou assim, ó. Quem me mandou mensagem? A Manuela. Ela falou assim, posso usar de noite? Porque isso daqui é pra usar de noite. Essa parte da mensagem é verdade, gente. Essa parte da mensagem eu tenho que usar. Você tem ideia que eu tenho o meu celular? Você quer mostrar? Porque eu tenho o meu celular. Eu tenho o meu. Manuela, para. A Manuela tá muito estressadinha, Manuela. Gente, eu tô estressada de nada. Eu tô não estressada com vocês duas. Para, Manuela. Meu Deus. Ninguém mais quer ouvir você ficar chorando e me engano com maquiagem, não. Meu Deus, para com isso. Olha só. Olha aqui, ela quebrou. Olha, minha filha. Luiz, por que você quebrou a tabra da menina? Gente, sinceramente. Não quebrou. Dá pra abrir normalmente. E agora esse rachado é o quê? Segundamente, ela tá fazendo showzinho. Sabe de nada, inocente. Ah, minha filha. Fica quieta. Gente, olha só. Encosta aí uma perto da outra. Vocês são tão bonitas hoje. Parecidos. Claro. Porque até de manhã. O mesmo penteado. Até de manhã, ela tava tudo bem. Eu fiz o penteado nela. Você que fez. Olha só que linda. E pra que essa briga agora? Não, não. Ela que começou brigando comigo. Ela chegou bem assim. Solta, meu negócio. Não solta. Não quero que você é mais triste, né, minha filha. Ok? Depois de muito bate-boca. Eu também. Não. Gente... Para de tratar mal a Jéssica. Ela não fez nada de ruim pra você. Francisca, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não aguento mais gravar com essa garota. Olha, eu também não aguento mais gravar com você. Mas, ó, se conscientiza de uma coisa. A Jéssica não fez nada pra você. Ah, fica quieta. Francisca, você vai ter que escolher uma coisa. Você e a Jéssica. Você vai escolher eu, a Louise, pra continuar gravando com você. Para. Porque desse jeito não dá mais. Por que a gente não pode gravar junto? É só a gente parar de brincar. Por que você pega minhas coisas? Ó, presta atenção. Vocês se decidem. Ou fica as duas, ou não fica nenhuma. Que isso, meu filho? Calma. Gente, é só vocês se resolverem e pronto. Fica as duas aqui em casa. Então não fica nenhuma, porque eu não vou ficar no mesmo espaço que ela. Ó, por mim a gente já se resolveu, tá tudo bem, mas por ela não. Por mim não. Não é minha, viu? Gente, calma aí. Calma aí. Quer dizer que você não vai mais gravar pro canal com a gente? Não vou mais gravar pro canal com ela. O quê? Não. Ela tá de brincadeira, né? Não sei. Não tô. Então eu vou ter que escolher entre você e a Louise. Eu não posso, gente. Olha só, gente. Deixa eu falar aqui meu ponto de vista. Gente, o que é que eu faço com essas meninas? Eu gosto das duas, porque antes a Manoela era bem danada, mas ela já mudou bastante. A Louise é doidinha, mas eu gosto bastante dela. Eu não quero que nenhuma saia do canal. Eu quero que as duas continuem gravando. Mas gravando amigas, porque... Não já se viu. Ficar três meninas em casa e ficar brigando desse jeito. Não pode. Eu não tô brigando com ninguém. Você só vai me tomar um nome de você e nunca foi chamada. Para de trazer elazinho. Não, para, gente. Vamos parar. Vamos resolver esse problema. Manoela, isso é muito feio. Assim, os nossos seguidores vão ficar muito tristes. Os nossos seguidores vão ficar tristes em nenhuma coisa. Nem nada. Tô me estressando já com vocês. Tô até não sabendo mais falar. Você já tá estressada, né, Manoela? Eu vou lá embaixo buscar minhas coisas, botar minhas coisas e eu vou embora daqui. Eu só volto quando a Louise sair daqui. E se ela não sair, vocês ficam com ela. Eu não tô mais nem aí. O que é isso, meu filho? Calma. Calma aí, Manoela. Volta aí. Não, vamos para a Jota. Não, vamos para a Jota. Peraí, peraí, peraí. Gente, isso tá muito errado. Olha, todo mundo já... Como eu falei pra vocês, todo mundo tá gostando de ver vocês três juntas. Ela não quer. Olha, eu vou fazer uma coisa. Eu já falei que eu vou comprar tudo que uma outra quebrou da outra. Não adianta comprar uma que cada uma quebrou. Ela quebra de novo. Essa menina não sai mexendo na outra. É só vocês. Por favor. Olha, é só vocês resolver nenhuma mexer na coisa da outra, entendeu? Cada um usa o seu e pronto. Pronto. Então, até vocês resolverem, eu não volto aqui. Pronto, acabou. Gente, comente aí vocês, nossos seguidores. O que a gente faz? Se a gente manda a Aloysia embora. A Manoela embora. Ou se a gente... Mandar as duas embora. Ah, não dá pra mandar as duas embora, gente. E comente aqui o que a gente deve fazer com as duas, pra as duas ficar. Vem, Manoela. Já deixa aqui nos comentários. Eu quero muito que a Manoela fique, mas desse jeito também não tá dando. E ia aparecer. Agora, Jéssica, que... Me dá até calor aqui essa história. Misericórdia. Gente, não seria muito mais fácil se vocês duas se resolvessem. Pronto, acabou. Cada um... Jéssica. Gente, ela pegou a mala. Ela vai embora mesmo. Manoela, fica aqui. Fica aqui. Você tá vendo que a Manoela corte nela. Manoela, eu vou ficar aí. Floíze. Floíze. Para, para. Você tá... Solta, solta. É, pronto, Manoela. Manoela não, Luiz. Eu não quero nem mais te ver na minha frente. Não, Manoela. Você também. Ai, gente. O que que a gente faz? Por que a Manoela tá tratando tão mal a gente? Ué, vocês começaram a briga aqui em cima. Ela que começou a me tratar mal. Ela que começou a briga. Eu não tava aqui. Eu cheguei na metade da briga. Então, eu não sei nem... Que isso, Manoela? Arruma... Pera aí, Manoela. Não faz isso, não. Não, eu não quero ver as minhas coisas. Meu Deus, menino. Gente, tchau. Até o próximo vídeo. Depois a gente resolve isso. Tchau, gente. Comentei aí o que vocês acham que deve ir embora. E o que vocês acham que deve ficar. E eu acho que nenhuma deve ir embora.